Após anos de medidas intensas, quarentena, crise econômica, uma enxurrada de informações de saúde e muitos debates políticos, 2023 chegou para mostrar que tudo isso foi apenas uma fase e que logo voltaríamos a viver normalmente, ainda que haja resquícios dos anos anteriores. Pensando nisso, nós preparamos uma retrospectiva dos momentos mais marcantes deste ano. Confira! Quem aí lembra que após a vitória do atual presidente tivemos o ataque do 8 de janeiro, no qual os bolsonaristas quase destruíram todo o Palácio do Planalto e, depois de tudo isso, ainda passaram um bom tempo em frente aos comandos militares de todo o Brasil, como protesto e insatisfação da vitória do petista. Além desse acontecimento marcante no país, houve também a divulgação da quantidade de crianças mortas na terra indígena Yanomami por conta do avanço dos garimpos. Foram pelo menos 100 crianças de 1 a 4 anos vítimas de desnutrição, pneumonia e diarreia. E agora uma lembrança local, aqui do estado. Já viram esse bebê gigante? Ele nasceu em janeiro, em Parintins, pesando nada mais nada menos que 7 quilos e medindo 59 centímetros. Essa mãe foi guerreira, hein? Em fevereiro tivemos duas marcantes mortes, um tanto quanto inesperadas. A do ex-governador Amazonino Mendes, com 83 anos de idade, e da renomada jornalista Glória Maria, aos seus 73 anos de idade. Em março, infelizmente, tivemos o deslizamento de terra no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, que atingiu várias casas e acabou matando oito pessoas. E no mesmo mês, o Telegram foi bloqueado no Brasil, por não entregar à Polícia Federal provas de crimes de grupos considerados neonazistas. Em abril, a ministra do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marina Silva, rebateu um questionamento sobre os avanços das obras da BR-319 e afirmou que, ambientalmente e economicamente, não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio de floresta virgem apenas para passear de carro. O ano de 2023 teve muitos acontecimentos marcantes. Por isso, nós dividimos em três partes para relembrar você. Então já manda esse vídeo para um amigo, não esquece de curtir, e fique atento que logo postaremos a segunda parte.